Olá, nessa aula vamos falar sobre os hormônios do estresse, o etileno e o ácido abcísico. Os objetivos é descrever os principais fenômenos fisiológicos regulados por etileno e ácido abcísico, dar exemplos de seus efeitos no desenvolvimento. Introdução, como você costuma se vestir no dia a dia? E na praia? Usa as mesmas roupas para ir a uma festa de casamento? Você se veste de acordo com a ocasião? É claro, temos que nos adaptar ao ambiente que frequentamos. E como você acha que acontece com as plantas? Observe estas imagens. O que estas plantas têm de semelhante? E o que têm de diferente? Será que uma planta de lugar quente consegue sobreviver em um lugar frio? Ora, assim como trocamos de roupa para frequentar diferentes ambientes, as plantas também precisam de adaptações. Pense nas plantas que vivem em áreas de estiagem, ou seja, falta de água. Qual será o maior problema que enfrentam? A falta de água, com certeza. Dizemos então que estão em condições de estresse hídrico, mas será que o estresse hídrico é apenas a falta de água no ambiente? Pense. Como será que vive uma planta em ambiente alagado? Será que também sofre de estresse? Estas espécies têm que se adaptar à grande quantidade de água disponível, não é mesmo? Então, também vivem em condições de estresse hídrico. O que acontece com as espécies de regiões frias? Como as plantas vivem? A água está presente, mas está congelada e disponível para utilização. É outro exemplo de estresse hídrico. Mas, afinal de contas, estresse hídrico é a falta ou excesso de água? São ambos. O estresse hídrico é a limitação do fornecimento de água para o metabolismo da planta. O importante é se a planta consegue utilizá-la nos seus processos metabólicos. Então, a temperatura em excesso ou temperatura bem baixa. Como será que a mãe natureza resolveu esse problema? O que você faria no seu lugar? Uma boa maneira seria utilizar moléculas específicas para cada dessas situações, não é mesmo? Pois foi isso mesmo que aconteceu. Nesta aula, vamos aprender um pouco sobre mais dois fito-hormônios, que são hormônios vegetais. O etileno e o ácido abcísico. São chamados de hormônios do estresse. Nesta aula, vamos falar do estresse hídrico, o etileno. Você já fez compras em uma feira? Percebeu que nem sempre levamos as frutas mais maduras? É claro. Algumas frutas conseguem esperar mais alguns dias até amadurecerem. Como você chega em casa, onde guarda as frutas? Na fruteira? Na geladeira? No forno? Vamos entender melhor esse costume. O que será que acontece quando as frutas são embrulhadas em jornal e colocadas no forno? Ora, os gases liberados pelas frutas ficam presos dentro do jornal e continuam agindo. Isso acaba mantendo o metabolismo e as frutas amadurecem mesmo depois de colhidas. Mas que gases são esses? Onde atuam? Um desses é o hormônio chamado etileno. É um fito-hormônio. Essa é a estrutura molecular do etileno. Ele possui duas moléculas de carbono, que são essas, e quatro de hidrogênio, de carbono e de hidrogênio. Você deve estar se perguntando se o etileno é um gás, como pode agir apenas em alguns pontos da planta? Você se lembra que os gases entram na célula por transporte passivo. Transporte passivo é o movimento de moléculas a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia, não é mesmo? Vamos relembrar, a membrana é uma bicamada lipídica responsável pela regulação da entrada e saída de moléculas da célula. Observe que o gás carbônico tem passe livre nessa membrana. Com o etileno, também é um gás, acontece de modo semelhante. Então, ocorre a entrada de gás carbônico e outros materiais. Ué, mas se os gases têm passe livre pela membrana, o etileno age em todas as células? O etileno tem o precursor, o ACC, que é ácido 1-carboxílico, 1-amino, ciclopropano. É uma molécula sólida produzida nas células vegetais. Esta molécula é direcionada para os locais onde o hormônio é necessário. Vamos entender agora onde e como o etileno atua. Dizem por aí que eu sou o hormônio da maturação e envelhecimento dos vegetais. Observe a cena. O que te chama a atenção? Qual a diferença dessas plantas para as que estamos habituados a encontrar? Óbvio, as plantas estão na água. Mas, o que o etileno tem a ver com tudo isso? Como você já aprendeu em aulas anteriores, as plantas que vivem em ambientes alagados têm estruturas especiais. Você consegue lembrar de alguma delas? A aurênquima, que é o tipo de parenquima responsável pelo aprisionamento do ar entre suas células. Por exemplo, o etileno é um hormônio responsável pela formação dessa estrutura. Veja como acontece. Vamos olhar mais de perto. A aurênquima se forma no cortex. Vamos ver no microscópio. Esse é o cortex. O etileno produzido na raiz é a estimulação da celulase. A celulase é uma enzima que destrói a parede das células vegetais. Sem parede celular, essas células morrem, deixando um espaço no cortex da raiz. E o que será que preenche esses espaços? Esses são os espaços. O ar, claro. Agora a raiz está adaptada e conseguirá sobreviver neste ambiente alagado. Essa é a aurênquima. Então, os gases entram nessas regiões. A aurênquima é um tipo de adaptação que acontece também em alguns tipos de caule. Além da adaptação a ambientes alagados, o etileno também atua no processo de abecisão, que é a perda de uma ou mais partes da estrutura vegetal. Ocorre o processo de abecisão de folhas, flores e frutos. Ué! Ué! Mas em outras aulas, você viu que esta é uma função de outro fitormônio, a auxina. Afinal de contas, é função de qual deles? Ora, mais uma vez, as moléculas atuam juntas em um mesmo processo. A abecisão é um mecanismo importante. Vamos ver por quê. Pense. O que aconteceria se as folhas simplesmente caíssem das árvores? Sem nenhum mecanismo especial. Como ficaria o tecido de onde as folhas se destacou? Isso mesmo, ficaria exposto ao ambiente. A patógenos, como fungos e bactérias, teriam livre acesso à parte interna do vegetal. Vamos ver então o que a planta faz para se proteger disso. Para evitar a exposição de suas partes internas, a planta cria uma área de cicatrização chamada zonas de abecisão, que é um local onde ocorre a queda do órgão ou a parte do vegetal. Nestas são criadas duas camadas de células que protegem os tecidos internos quando a folha cai. Essa é a cicatriz da folha. A última função do etileno já foi tratada no início desta aula. O etileno é o fito hormônio responsável pelo amadurecimento dos frutos. No início desta aula, já conversamos um pouco sobre estresse hídrico. Precisamos entender como as plantas reagem a estas condições. Como você acha que isso é possível? Que tipo de molécula você acha que atua nessa regulação? Os hormônios, é claro. O hormônio que atua na regulação das adaptações do estresse hídrico é o ácido abcísico, ou simplesmente ABBA. Ué, mas este nome não te faz lembrar de um outro mecanismo de adaptação do vegetal? Isso aí lembra a abcísão, que é a perda de um ou mais partes da estrutura vegetal. Vamos tentar esclarecer. Os pesquisadores inicialmente concluíam que o ABBA estava envolvido na abcísão, mas acabaram percebendo que estavam enganados. Já aprendemos que o etileno é o hormônio responsável pela abcísão. Atenção, não confunda. Apesar de ter recebido este nome, o ácido abcísico não está envolvido na abcísão, que é a perda de uma ou mais partes da estrutura vegetal. Então, este fitohormônio está envolvido em outros processos. Vamos ver quais. O etileno é a abcísão e o ácido abcísico é outros processos. Se você fosse uma planta em condição de estresse hídrico, para que região do seu corpo direcionaria os hormônios? Pense, estar em estresse hídrico significa ter restrição. A que o estresse hídrico é a restrição à água, não é mesmo? Assim, o primeiro passo é evitar o desperdício. Vamos entender melhor. Essas são as moléculas de água. Você se lembra como as plantas perdem água? Qual a principal rota de saída da água? Isso mesmo, os estômatos são a porta principal da saída de água. Você já pode, então, supor como a planta reduz a perda de água, não é mesmo? Fechando os seus estômatos. Esse processo já foi estudado em outras aulas. Mas qual é o mecanismo celular que permite o movimento e abertura e fechamento do estômato? Vamos aprender. Esse é o estômato. Veja, primeiro temos que entender o estômato. Observe as células que fazem parte de sua estrutura. Esse são os hostilo, células guarda e células subsidiárias. Então, hostilo, células guarda, células subsidiárias. A abertura e o fechamento do estômato são regulados pelo volume das células guarda. Este volume é dependente da concentração de potássio. Na membrana das células guarda, há um H⁺ e a tepase. E essa é a enzima que regula a entrada e saída de potássio. Vamos ver passo a passo como esta equipe atua. Célula guarda, potássio e hidrogênio, a tepase. A membrana das células guarda é impermeável ao potássio. O gradiente protônico é formado pelo H⁺ e a tepase. Gera energia necessária para bombear os potássios para dentro das células. Você lembra o que acontece quando há diferença de concentração de soluto dentro e fora da célula? Então, o potássio só vai ser entrado com a ajuda do H-tepase. Isso mesmo, o potencial hídrico, energia potencial livre presente na água. Esse potencial hídrico da célula fica negativo, permitindo a entrada de moléculas de água. A célula fica túrgida e o estômago abre. Agora que você já sabe como os estômatos abrem, e já sabe também que para economizar água, as plantas precisam que os estômatos se fechem, ué, mas se como a entrada de potássio o estômago abre, então a planta tem que impedir esse mecanismo para evitar a perda de água. Você pode imaginar como? Isso aí, com a ajuda de hormônios. Que parte da planta você acha que sente primeiro a falta de água? Pense, acertou em cheio, se você pensou nas raízes. A raiz sente os efeitos do estresse hídrico e logo sinaliza para o corpo da planta. Rapidamente, há um aumento da produção de água que é transportado até as folhas. Chegando às folhas, o água inibe a ação H-tepase e o estômago se fecha, reduzindo perda de água. Então, vamos repetir o processo. As raízes, elas percebem a perda de água. Então, o aba, ele passa pelo todo a estrutura da planta até chegar às folhas. E a partir desse momento, ele sinaliza para que feche os estômatos. E você, já reparou que no mesmo vegetal podemos observar folhas mais jovens e folhas mais velhas? Flores abertas e flores em botão? Por que será que estruturas semelhantes têm desenvolvimento em tempos diferentes? Tente imaginar. A dormência é o fenômeno causador destas diferenças. Determinadas estruturas se mantêm dormentes até que as condições ambientais sejam favoráveis ao seu desenvolvimento. Mas o que será que acontece nessas plantas para que saibam que é hora de despertar? O ácido abcísico é o agente sinalizador. Este fito hormônio inibe a síntese de algumas proteínas necessárias ao metabolismo vegetal. Quando o hormônio para de atuar, os tecidos estão prontos para se desenvolver. Este mecanismo age nos brotos, nas flores em botão e até no embrião dormente. Curiosidade. Frutos climatéricos e não climatéricos. Você sabia que mesmo depois de colhido, os frutos continuam respirando? Mas, é claro que nem todos respiram da mesma maneira. Dependendo de como essa respiração acontece, os frutos podem ser chamados de climatéricos ou não climatéricos. Vamos entender melhor. A taxa respiratória dos frutos climatéricos oscila após a colheita. Chega um momento que esta taxa aumenta muito rápido e atinge um pico chamado pico climatérico, que acompanha o pico de produção do etileno. Logo depois, a respiração cai bruscamente. Os frutos envelhecem e morrem. Exemplos comumente encontrados na nossa dieta são abacate, a banana, a maçã e o tomate. Esse é o pico climatérico. Outros frutos, depois de colhidos, vão diminuindo sua respiração bem devagar até morrerem. São chamados de frutos não climatéricos. O abacaxi, o morango, o melão e a melancia são bons exemplos. Então, conforme o tempo, ele diminui a respiração. Mas, qual a importância de conhecer isso tudo? Ora, se o pico climatérico acompanha o pico de produção do etileno, você já pode imaginar o que acontece, não é mesmo? Os frutos climatéricos podem amadurecer, mesmo depois de colhidos. E os frutos não climatéricos? A maioria deles não amadurece depois de colhidos. Então, cuidado aí a feira. Você pode acabar comprando, literalmente, um abacaxi. Então, veja a tabela. Esses são os frutos climatéricos que, depois de colhidos, eles continuam se desenvolvendo, como ameixa, caqui, damasco, goiaba, mamão, pinha, manga, maracujá, nectarina, pera, pêssego, banana, kiwi e maçã. E os frutos não climatéricos são abacaxi, cacau, caju, carambola, cereja, figo, laranja, melão, morango, melancia, néspera, rumã, tangerina e uva. Esses frutos não climatéricos. Resumo. O etileno é produzido em muitos tecidos e em resposta a estresse diversos, tais como alagamento. É também associado à precisão de frutos amadurecimento, como folhas e flores. Como? Como se trata de um gás, o etileno precisa de um precursor, o ACC, que é o ácido 1-carboxílico, 1-amino ciclopropano. O ACC promove por difusão no seu local de síntese até as células-alvo. O ácido abicísico, aba, recebeu essa denominação porque inicialmente pensou-se que este fosse o principal responsável pela abicisão foliar, fenômeno de queda das folhas de certas árvores. Mas, como sabemos, que este fenômeno é regulado pelo etileno. O nome foi mantido por uma questão de hábito. Ao ácido abicísico é atribuída a restrição do crescimento, principalmente em gemas do caule, brotos de bulbos ou tubérculos e sementes. E este fenômeno é conhecido por dormência. O ácido abicísico também é responsável pela sinalização e resposta da planta ao estresse hídrico, ocasionando o fechamento dos estômatos e diminuindo assim a perda de água por transpiração.